Eu corri o Bites, última etapa do Campeonato Brasileiro de Big Trail E eu optei por usar um pneu Mitas ou MT Eu não lembro exatamente o nome dele Mas ele é 60x40, 60 asfalto, 40 terra Eu andei muito bem e o campeonato não é fácil Aí eu tirei o 100% on-road e coloquei esse Cara, o pneuzinho foi sensacional na terra E agora, no asfalto? Eu andei no asfalto com chuva Tô andando nesse paralepípedo cheio de folha Tem uns galhos maiores, ó Esses galhos ajudam a escorregar Aqui é o Carlos Botelho E você não percebe, mas ele tem um lodo Tem vários pedaços que ele tem um lodo Acho que é onde passa menos carro, alguma coisa assim Mais no meio, no centro, não dá pra ver direito E o pneu? Cara, o pneu cola no chão Esse pneu no asfalto colou no chão Muito bom Aprovadíssimo Mitas O MT60 E ele foi mais barato que o 100% on-road Se você gosta de não fazer coisa extrema Se você for fazer coisa extrema, você pega o outro Mitas Que é 100% off Agora, se você gosta de ir pra uma cachoeira Mais light, alguma coisa E bastante asfalto Pode comprar o Mitas O MT60 Ele atendeu muito bem no asfalto E ele é mais barato E o parzinho que vem original Na BM, por exemplo Aprovadíssimo Mitas, viu? Top E bem mais barato Gostei Por isso que ele fez sucesso Com o Paul Terrasse Vai Carol Aceleração Ei Ela tem equilíbrio bom? Não Se fosse qualquer um aqui Já tinha Eu queria fazer uma hora Tchau